Eu estou com um projeto que é, você sabe, já foi deliberado o auxílio aluguel, aumentar o auxílio aluguel, é irrisório o valor do auxílio aluguel e nós precisamos de um auxílio aluguel que dê para pagar pelo menos um quarto e um banheiro, né? Então, eu estou com esse projeto, veja, a mulher pensa nos problemas concretos, além da questão de que as mulheres cobram muito, que o leite agora vem com a quantia menor de pó, né? Que é 800 gramas, o que deveria ser mil, que seria um quilo. Então, eu estou com um projeto de lei, por isso está a pauta segurando, para que o GUT ou o próximo prefeito repasse para as crianças o valor exato do leite, porque leite alimenta e as nossas crianças precisam, né?